Sexta-feira nós estamos aqui, ilhado, está uma tragédia, ainda bem que tem voluntários, porque o exército passa muito raro aqui, não tem comida, não tem água, não tem nada. Sem água, sem luz, ilhados no apartamento que emprestaram para nós. Pessoa de idade, com 86 anos, as crianças a gente já tirou, já saiu um casal, mas a situação é dramática, muita gente que veio para o centro para se abrigar está passando por isso. Por que, pessoal? Porque aqui no centro também a água veio, a água começou a subir. Sábado, hoje é segunda-feira, hoje é segunda-feira, dia 6, dia 5, e a perspectiva não é boa. Não se sabe o que vai acontecer, pessoal, não se sabe. Está muito triste as coisas, gente. Pessoal levando uma malinha, os documentos, né, gente? O carro ali baixou um pouco a água, o nosso termômetro é esse carro que subiu até o teto. Mas assim, ó, pessoal, o que você encontra é tudo isso aí, água suja, com leptospirose por todos os lados. Não tem o que fazer segunda-feira, diz que vai quarta, já volta a chover. Porque a gente não tem para onde ir, porque também o único lugar seria Novo Hamburgo, e Novo Hamburgo não tem acesso, porque as quatro pontes do Rio de Sino está fechada. Porque estourou os dicas, estourou as contenções, estourou tudo. Para Sapucaia, ó, mais barcos, gente. Para Sapucaia, a gente está sem comer. Para Sapucaia, o pessoal não sabe se consegue passar. Meu marido foi ver o que ele pode fazer, mas as perspectivas não são boas. Em resumo, 300 municípios em estado de guerra, situação caótica. Eu não tenho mais voz para gritar, para chorar. Eu não sei mais o que eu faço. Estou aqui porque eu consegui resgatar algumas coisas do apartamento da minha filha, que é terra, que perdeu tudo também. É isso aí, gente. Eu vou atender ali o outro celular.